Música Roberto Justus na TV Bandeirantes com a nova temporada do Aprendiz, tudo bem com você? Tudo ótimo, animadíssimo com essa novidade. Como foi sua recepção na Band? Foi muito bacana e o fato de eu ter escolhido a Band passa por vários fatores, principalmente pela forma como eles receberam a ideia de fazer o Aprendiz. Entusiasmados, o programa vai ser muito importante na grade, me deram liberdade de coproduzir junto com eles a história, então nós estamos numa sintonia maravilhosa e eu estou muito feliz por isso. Agora com influenciadores, eu quero saber na sua opinião pessoal, é uma profissão, você considera ali uma profissão que veio para ficar? É, surgiram novas profissões no mundo, o mundo evoluiu demais nesses últimos 20 anos e surgiram essas profissões de influenciadores, de youtubers, que atingem as pessoas de uma forma totalmente diferenciada do que era no passado. Então, vê esses caras que viraram empresários do seu próprio negócio, influenciaram, que influenciam tantas pessoas, cada um na sua atividade, uns da moda, outros de esporte, outros de saúde, tem vários, tem gamer, tem humor, tem de todos os tipos de influenciadores no programa. E vê esses caras no mundo dos negócios, vê como eles vão reagir aos desafios do Aprendiz, isso vai ser muito interessante. Eu convido todos vocês do Observatório da TV, e eu sei que vocês têm uma audiência muito grande lá, que venham assistir o Aprendiz a partir de 18 de março na Band. Vai ser espetacular, vai ser diferente de todos que nós já fizemos. Eu acho que os saudosos do Aprendiz, não só eles, mas todos os outros, vão querer conferir. Então, confiram a partir de 18 de março na Band. Fica o convite, muito obrigado, sucesso para você. Obrigado a vocês. Obrigado. 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 Obrigado.